bem amigos do canal estamos aqui de volta para mais um vídeo hoje nós estamos aqui na nossa horta orgânica e a gente vai fazendo um trabalho aqui que na verdade já fiz de manhã plantei aqui algumas covas de couve né, isso aqui é couve manteiga vem aqui nossa câmera mostrar a nossa couve aqui então com essa chuva ela está bem bonita né então você que já está assistindo os nossos vídeos aí acesse o sininho, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e vai chegar mais vídeos desse modelo para você aí da vida da roça hoje nós vamos fazer um trabalho aqui, já comecei a fazer, estaleirar a nossa couve por causa do tempo que fica muito churroso, ela acaba caindo no chão e ela acaba perdendo a qualidade dela, estragando as folhas então eu finquei aqui esses bambus agora eu vou fincar mais um aqui continuando com o nosso trabalho então a gente vamos bater o bambu aqui perto do chão do couve né e daí a gente vai estaleirar ela esse trabalho tem que ser feito, senão a gente acaba perdendo aí a qualidade da verdura né é uma folha limpa então a gente tem que estaleirar a couve né então é nesse modelo que a gente vai fazer vou pegar aqui o nosso barbante né esse barbante aqui a gente usa na... é aquele que se usa na estufa né para amarrar a pé de tomate vamos lá então vamos começar aqui o nosso trabalho aqui na nossa câmera vamos ver a nossa amarração né o pé de couve ele corresponde bem aí a essa amarração também né a gente amarra com o barbante não pode amarrar muito muito apertado que pode danificar aí o pézinho da couve né mas tem que ser feito né senão a gente acaba perdendo aí a qualidade das nossas folhas né então vamos amarrar aqui a gente amarra aqui ela já está no jeito né ela subir aqui ó e vamos fazendo o nosso trabalho aqui na verdade essa couve já era para ter amarrado né a gente demorou um pouco ela acabou aqui enrolando os pés né conforme ela já esplantar ela pegar a gente já faz a amarração dos pés né então continuando aqui a nossa amarração da couve né então conforme ela vai subindo aqui a gente vai amarrando ela né ela vai dando as folhas a gente vai fazendo as folhas e a gente vai amarrando ela né ela fica bem amarradinha aqui fica bom e daí a gente não perde folha né vamos trazer aqui amarrar trabalhando assim é um serviço que é meio demorado né fazer tem que ir meio devagar aí a gente está ajeitando ela né a gente está aumentando o corantil aqui na nossa horta pra gente pra gente poder ter aí nosso tudo e dois grandes aqui né amarrar mais um aqui e vai continuar o nosso trabalho aqui pra você que está nos assistindo aí por todo o Brasil você que gosta aí dos conteúdos do nosso trabalho aqui deixa o seu comentário aí se você gosta desses conteúdos é importante mostrar o que que faz ele da agricultura familiar né então a gente vou mostrar pra vocês aqui as folhas né vou fazer uma coletinha aqui pra gente pra fazer ali na nossa janta né então a gente corta aqui essa é a nossa couve manteiga né é bem bonita as folhas ó então a gente sempre tem essas rasgadinhas aqui porque é um bichinho que vem né e a gente não usa veneno por isso que eles de vez em quando eles atacam né então esse é o nosso trabalho ó a horta orgânica né a gente usa plantar pé de mamão tem os pés de couve né então a gente aproveita o espaço né ali eu plantei também os pés de tomate do estaleiro né então esse é o aproveitamento do espaço muito obrigado hein por estar assistindo os nossos vídeos até mais até o próximo vídeo